Eu falo de uma visão, de uma esperança, de uma certeza, de uma confiança Falo de uma vez com as rimas do rap, 13 para o bem do povo de uma Rousseff Eu falo de uma visão, de uma esperança, de uma certeza, de uma confiança Falo de uma vez com as rimas do rap, 13 para o bem do povo de uma Rousseff De uma coisa eu sei, o Brasil mudou, desde Lula e até hoje não parou É coisa de maluco o que dizem por aí, mentiras absurdas querem sempre te iludir Partido dos trabalhadores ou oposição, quem é que tá mais perto do povão? E o salário do Brasil é apenas um detalhe do impasse Na saúde e educação a gente sabe, precisamos avançar, limpar a sujeira Mais futuro, mais mudança, 13 na cabeça Mas meu coração é vermelho como sangue, como a estrela que nos guia Como a luz que brilha no horizonte Aqui ninguém tem sangue azul, muito menos herança 13 é confiança De uma vez, é 13 na cabeça De uma vez, é de uma presidenta De uma vez, vamos votar Pra construir o poder popular De uma vez, é 13 na cabeça De uma vez, é de uma presidenta De uma vez, vamos votar Pra construir o poder popular Nação Hip Hop Brasil É 13 na cabeça de uma presidenta Uma vitória de uma vez Eu falo de uma visão, de uma esperança De uma certeza, de uma confiança De uma certeza, de uma confiança Falo de uma vez, com as rimas do rap 13 para o bem do povo, Dilma Rousseff Eu falo de uma visão, de uma esperança De uma certeza, de uma confiança Falo de uma vez, com as rimas do rap 13 para o bem do povo, Dilma Rousseff 13 para o bem do povo, Dilma Rousseff